Olha o ataque do Itabuna, Neto Berola, chegou a marcação, quem sabe é agora, Neto Berola, me bate as canetas, quem sabe invadiu a área, colocou, cruzou pra trás, chegou o jogador que é o Wesley, olha o Itabuna, Nenenzinho dominou bola, tocou na frente, jogador que é o Neto Berola, já saiu da marcação, quem sabe agora colocou, bateu, ela passa o seu perigo, olha aqui pro Itabuna, o Wesley, tocou, jogador que é o Neto Berola, limpou zagueiro, deu açucarado, Léo Pitangueira, quem sabe agora colocou, bateu pra fora, olha o Itabuna, contra-ataque, quem sabe agora, lançamento na área, dominou Neto Berola, chegou a marcação, se escopar lá pra cá, quem sabe agora, olha o Neto Berola, colocou, bateu, defendeu o goleiro, olha a bola, agora o jogador que é o Nen, ele voltou atrás com o Neto Berola, se escoparou, tocou na frente, jogador que é o Léo Pitangueira, falta, é lateral favorecendo a equipe do Itabuna, já cobrado lateral, em direção do Neto Berola, dominou bola, quem sabe agora Neto Berola, se escopar lá pra cá, e falta, contra-ataque da equipe itabunense, dominou o Leite, tocou na frente, Neto Berola, encarou a marcação, se escopar lá pra cá, e falta, olha a equipe do Itabuna, cruzamento na área, dominou no peito, Neto Berola, quem sabe agora o clube bateu, olha a equipe do Itabuna, Neto Berola, dominou bola, tentou o cruzamento, sai o goleiro daqui, nem sabe agora, com o bate e rebate, tira as defesas da equipe do Atlético, voltou por ali, Neto Berola, de cabeça, já ganhou bola, invadiu a área, chegou a marcação, quem sabe agora, Neto Berola, vem ainda o zagueiro, se escopar lá pra cá, parou um pouquinho ali o Neto Berola, botou pra cá, costurou, quem sabe agora o cruzamento, sai novamente o goleiro da equipe do Atlético, olha a equipe do Itabuna, contra-ataque, quem sabe agora, tocou Neto Berola, chegou a defensiva, cortou, quem sabe bateu pra fora, olha a equipe do Itabuna, dominou o Neto Berola, já chegou a marcação, vai do Neto, passou o primeiro, também o segundo, invadiu a área, pênalti, olha a equipe do Itabuna, o Wesley, tocou na frente, jogador que é o Neto Berola, mudou a marcação ainda o Neto, já passou por aqui, jogou o Wesley, tocou de calcanhar, ainda o Wesley, voltou atrás, jogador Neto Berola, se escopar lá pra cá, bateu, pressato na defesa, olha o Leio, quem sabe agora, tocou na frente, Neto Berola, invadiu a área, colocou, bateu, defendeu o goleiro, olha a equipe do Itabuna, tocou na frente, dominou o jogador que é o Neto Berola, chegou a marcação ainda o Neto Berola, invadiu a área, falta, pula o jogador que é o Neto Berola, limpou o primeiro, também o segundo, ainda o Neto, insistente esse jogador, com cruzamento na área, quem sabe agora de cabeça, voltou defensiva da equipe do Atlético, voltou pelo meio, ainda o Xeno colocou, bateu, olha a equipe do Itabuna, tirou a defensiva, em direção do que é o Neto Berola, belíssima jogada, Neto Berola, vai encarando a marcação, quem sabe agora, já foi puxada, é falta, olha a equipe do Itabuna, vem tocou na bola contra o Vitória por aqui, dominou o Neto Berola, quem sabe agora, é falta, falta em cima do Neto Berola por ali, chegando o árbitro e marcando, é falta, favorecendo a equipe do Itabuna, olha o Itabuna, dominou o Leio, quem sabe agora, tocou na frente para o Neto Berola, dominou, já chegou a marcação por ali, Neto Berola, ciscou para lá, para cá, ainda Neto, cruzamento na área, vem tirando a defensiva, olha a equipe do Itabuna, dominou a por ali, olha o Maurinho, ele já tocou na frente, o Neto Berola, encarou a marcação, chegou por ali, ainda Neto Berola, já passou também do segundo, Neto Berola, invadiu a área, pênalti, olha a equipe do Itabuna, Amaury, tocou na frente, dominou o Neto Berola, já chegou a marcação por ali, ainda Neto, tirou ainda, voltou para o seu primeiro campo, ainda o Neto Berola, tocou na frente do atacante, que é o Ney, quem sabe, olha o ataque da equipe do Itabuna, Neto Berola, dominou a bola, quem sabe agora, vai, vai Neto, vai para cima dele, dominou o Neto, cruzamento na área, sai o goleiro para fazer a defesa, olha a equipe do Itabuna, jogador que é o Ney, já recebeu a foto do lápis, disse que pode levar, olha o Neto Berola, dominou o Neto, quem sabe agora, cruzamento na área, contra-ataque da equipe do Itabuna, tocou na frente, quem sabe agora, Neto Berola chegou defensivo, atirando de qualquer maneira, jogador Leite, quem sabe agora, tocou na frente, Neto Berola, já encarou a marcação, passou do primeiro, vai encarando, também o segundo por ali, que chegou, é falta, olha a equipe do Itabuna, dominou por ali, jogador que é o Rondinelli, tocou na frente, Neto Berola, chegou a marcação, ele passou do primeiro, também do segundo, tentou cruzamento na área, tirou defensivo, escanteio batido, Leite, tocou no jogador que é o Neto Berola, de calcanhar, tocou no Leite, quem sabe, agora Leite colocou, e aí e aí Obrigado.